O Faleiro e o Zico já gravaram alguma coisa juntos no campo da música, não foi? 82, né? Na Copa. Agora esse ano teve, acho, quantos anos, meu Deus? Caramba! 40 anos? 42, já tentamos... 42, é 24, né? É, 24. Esse disco foi o seguinte, pra Copa, nós gravamos essas duas músicas, Batuquê de Praia e... Batuquê de Praia, lembra? Batuquê de Praia e também Cantos do Rio, que é uma música linda. Que fala muito do Rio de Janeiro, que a outra é mais conhecida. E eu gravei com o Martinho da Vila. O Martinho foi, se empolgou e quando foi na última hora, a gravadora não liberou. O Martinho estava lançando um disco e eles acharam que esse compacto, e veio com tudo mesmo, ele ia atrapalhar o lançamento do disco do Martinho. Aí eu chamei o Zico e ele topou. Mas eu digo, vamos. Aí fizemos... Cara, isso foi um sucesso tão grande. No Nordeste, principalmente, foi durante a Copa, né? Teve o Júnior com o Canarinho, voa Canarinho. Ah, Canarinho, voa Canarinho, voa. Eu lembro dessa. E o Batuquê de Praia foi um sucesso. Esse ano mesmo, tocaram muito por conta de ter feito o aniversário da data. E o Galinho mandou bem pra caramba. E eu vou ter que perguntar, Bebetinho, que como eu sou aqui só o jornalista, eu posso ser corneta. A dupla Farnel e Zico funcionou melhor nos campos ou na música? Cara, eu agora fiz um podcast com ele e cobrei do dia. Funciona na amizade, cara. É um cara muito especial. Ele é, ele é velho. E você também. O Zico, ele fala... Comentar sobre a história do Zico. Todo mundo sabe, todo mundo é fã do Zico. Pelo jogador, pelo homem, pela pessoa. Mas eu convivi muito com o Zico. Uma das coisas que eu mais aprendi, além do tremendo talento dele, foi a paciência. É, impressionante. Ele tem uma paciência que você não acredita. E nós fomos pro Japão, nós fomos pra Itália. Eu podia ter jogado naquele timeco da Udinese. Pô, eu treinava lá. Quando uma das vezes que o avião saiu pra rogar contra a Lázio, o técnico, Ferrara, ele falou, de titular contra a Lázio, é só Raimundo e o Zico e o cantor. Eu não fazia outra coisa, cara. É Dino Ferrara. Não era Ferrara? É Dino Ferrara, né? Ferrara no foco, é contra a Lázio, a gente ia pra Roma. Cara, eu... Até porque eu não tinha o que fazer em Udinese, né? E o time dele era ruim. Era bem ruim. E eu ficava até... É Dinho também tava lá. É Dinho, jogou também com o Zico lá na... E a gente ficava bebendo, enchendo a cara até quatro da manhã. Quando era de manhãzinha, por conta do frio, ele me acordava. Compadre, vamos lá. Cara, eu bebi até agora. Então a gente tinha que fazer dez voltas no campo. Com aquele gelo, porque ali já é na... Ligada à Iugoslávia, né? Lá na... Aí eu corria, brincava. Pô, era muito bacana. Só alegria, só... E sempre no Japão também. E cobrei dele o fato de que no dia da despedida dele, o Rivelino... Pode até pegar o depoimento do... Do Riva. Do Riva. Ele chegou, era jogo Kashima contra a Seleção do Japão. E ele, quando os dois ônibus entraram, chegaram no estádio, ele desceu do ônibus e falou pra mim, irmão, você vai entrar. E eu fiquei todo feliz, porque eu fui lá pro Japão, pô. Já tinha jogado pelo Juventude, cheio de vontade. Cara, eles não deixaram jogar. Pô, velho. Aí apareceu lá um cara com uma prancheta, tipo Papai Joel. Não, mas ele não é filiado a Day League. A Day League. Pô, uma decepção do tamanho. Tava com a vontade, né, Didi? Tava com a vontade de jogar caramba. De entrar, né? Fala, meus amigos, aqui é o Bebeto. Quero pedir para vocês se inscreverem em meu canal no YouTube. Bebeto 7. Se inscreva, hein? Tava com a vontade de jogar.